E esse aí tá miado, Verde. Tô louco. Casinha. Todo esse parkour, vou morrer ali. Vou roubar contigo, vou roubar contigo. Ai, você mal. Caralho, hein, velho. Cadê todo mundo bem, bolo? Tô no céu, ok? Vou roubar. Eu treco, eu duto aí. Puta, como você é? Porra, hein, velho. Sai do fogo aí, Jag. Pô, para de passear na frente aí, velho. Para de passear na frente, caralho. Fala para ele olhar aí fora, que você olha aí dentro. Para de entrada da base, meu cara. Tá guardando, velho, garoto. Tá atuando no seu cu. É o primeiro que eu senti na minha vida, velho. É, tem aqui. Percebido. Mano, você entendeu? Você entendeu o laranja e o roxo trecando, velho. Ou alguém me dropa ele com a praia? Alguém me dropa ele com a praia? Laranja? Tem fora, tem fora. Fora, fora, fora. Ah, mano. Você viu o que ele fez? Ô, Johnny. Vamos ver agora. Acho que ele passou ainda. Ele passou no fogo. Ele passou no fogo. Ele me quicou no jogo. Ele passou de propósito, velho. Tomei ban de 30 minutos por causa desse arrombado, velho. É a terceira vez, mano. Eu jogo a molotov e ele fica passeando na molotov. O mesmo cara, velho. Que arrombado, bicho. Filho da puta. Por que, velho? Os caras reclamaram. Ah, compra... Utilitário. Os caras estavam de AWP ali nessa linha. Não tinha ninguém lá. Não tinha porque ele avançar e joga e avança em cima da minha molotov. Era a terceira vez que ele tava fazendo isso, cara. A outra vez eu tive que chamar a atenção dele e falei, cara, para de sambar em cima da molotov. Ele ficou parado em cima da molotov de propósito. Que filho da puta, mano. Nossa, que ódio. Mas não diria fazer isso aí. Tipo, você joga o bagulho no chão e o cara passa em cima. É, se eu tivesse jogado nele... Se eu tivesse jogado nele... Beleza. Mas eu joguei, cara. E o cara entrou na sala. Ele viu que eu joguei, olhou para a minha cara e entrou na sala. Que filho da puta, hein? Não era a primeira vez que ele tava fazendo isso. Nossa, que raiva com todo esse arrombado, mano. Puta que pariu, velho. Acho que o único que a gente consegue jogar de boa mesmo de tiro é o Overwatch. Porque... Ficou com uns 250, por aí. Opa, valeu... Surani... Como é? Surani7. Valeu aí pela... Pelo donate. Foi só seguir, aliás. Segui. Valeu aí, velho. Espero. Siga... Ficou com um cedidão. Eu não sei o que. Ficou com um cedidão. Sao När limão. Segui com um cedidão. Ó... É, eu Opera. Flávio! Eu fui atrás agora. Ficou com um tremendo caramba. Transcrição e Legendas Pedro Negri